Se a gente combinar, de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar, e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá combinado Olha que vem, olha quem veio Oi Luísa Oi, Oi, Álcio Oi, Lucca Oi, pergunta Oi, Gilda, você tá aí também? Oi, gente, alguém Aquele lá que é maiorzinho, ele que é comprido E eu não lembrava você E tem gente gostando a orelha Ai, que bom! Oi, Doroteia! Ai, o Domingo! Não, oi não, oi não... Comprimento especial! E... Ah, ah, é, é... Uou! Legal! Uou! Muito bem! Vai durar até cinco e meia, viu? E vai ter um monte de coisa! Eu já preparei umas coisas pra gente... Tá no ar! Eu nunca lembro de chorar! Ai! Tá pronto, tá pronto! Tá preparada! Boa tarde! O Jornal do Quintal está no ar! E estamos ao vivo! E para provar isso, vou mostrar o relógio... Ai, tão lindo! Excelente ideia! Não é o relógio pra provar! Tadá! Olha só que beleza! O ponteiro pequeno está aqui! No número dois! E o ponteiro maior já percorreu trinta e um pauzinhos! Isso quer dizer que são duas horas e trinta e um minutos! Ah, já foi a dois! Nossa, como o tempo passa rápido! Então vamos logo para nossas notícias deliciosas! E atenção para uma notícia bombástica! Uma bomba explodiu na esquina do quintal! É! Mas não houve feridos! Afinal de contas, era uma bomba de chocolate! BOOM! Olha aqui! Caiu até aqui! Hum! Hum! A nova bomba de chocolate! Hum! 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 Ah! Muito bem! É uma informação muito interessante! Olha só! Se vocês tiverem dúvidas se certo animal é carnívoro ou herbívoro, é só prestar bastante atenção nos seus olhos! Olhe bem! É verdade! Olha! Os animais carnívoros, eles tem os olhos assim, bem na frente do rosto, para facilitar a localização da presa! Animais carnívoros assim como os leões! É! Os leões tem... Olha lá os dois olhinhos bem na frente! Que juba linda! É! E também outros carnívoros como, por exemplo, deixa eu pensar... O cachorro! O cachorro é carnívoro! É! Os lobos! Os lobos também são! E eles... É! Eles tem os olhinhos assim na frente! Porque aí eles olham para a presa e... Nhoque! Ai! Hum! Esse aí vai pegar uma presa já já! Não é? É! Eles são carnívoros! Com os olhinhos bem na frente! Pois então! Coisa impressionante! Porque os herbívoros é diferente! É! Pois é! Eles tem os olhinhos nas laterais! Porque assim eles podem perceber a presença de algum predador! Assim! Chegando bem pertinho! Por exemplo! As aves! Ó! Vamos reparar! Olha a arinha! Tão linda! A arinha tem os olhinhos assim! Olha! Um de cada lado assim da cabeça! Tão fofo! Né? Mas também tem os coelhinhos! Os cavalinhos! Ai! Qual que tá? Olha! Que bonitinho! Correndo feliz com seus olhinhos laterais! Pois é! E as vaquinhas também! Todos eles são herbívoros! Aham! É! E agora uma curiosidade também, né? Sobre os olhos! Você sabia que a gente pisca aproximadamente 25 mil vezes por dia? Ó! Eu falei 25 mil vezes por dia! É bastante, não é? Os pesquisadores ficaram de olhos bem abertos para não perder uma só piscada! Nossa! Eu não acredito! Vamos contar? Contar o quê? Vou contar! Vou contar! Contar o quê, Doroteia? Três! Não, Doroteia! Não precisa contar! Já contaram! Seis! 25 mil é muito, Doroteia! Muito bem! Então nós vamos para um link ao vivo! Enquanto a Doroteia fica contando as piscadelas dela! Vamos chamar a nossa intrépida repórter Minhoquias! Vai daí, Minhoquias! Oi! Estou aqui em Portugal para fazer uma reportagem numa escola! Mas vocês não vão acreditar! Hoje aqui em Portugal é dia das crianças e as escolas estão fechadas! Ai, ai! Eu vou aproveitar então para comer uns pastéisinhos de Belém! Pois bem! Diazinho! Bate o pé! Bate o pé! Bate o pé! Faça assim como eu! Ai, mas a Minhoquias também não perguntou nada, né? Não perguntou! Ela foi para lá! É, pois é dia 1º de junho, né? Dia das crianças em vários países! Por exemplo, Portugal lá é dia das crianças! É, dia 1º de junho em Portugal! É, é, é... E também sabe onde mais? É na Armênia! É? E também em Angola! Angola também! Eu estou vendo aqui que tem outros países também! Na Bulgária! Bulgária! Bulgária no Cabo Verde! Também! E na Croácia também! Dia 1º de junho! É dia das crianças! Olha que legal! Está vendo? A Minhoquias perdeu a viagem! Feliz dia das crianças para todo mundo que está aí! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças! Que beleza! A Minhoquias perdeu a viagem, mas a gente podia dar um pulinho lá no quintal da Giovanna! Agora o que você acha? Que grande ideia! Então vamos lá! Fala! Fala! Eu gosto muito de brincar com meus pais por causa que a gente fica todos os dias bem juntos! A Precisa e a Jornal do Quintal Muito bem! E aqui então termina mais uma edição do Jornal do Quintal! O Jornal acaba aqui, mas a gente volta já já, viu? Já. Então fica aqui no Quintal com a gente! Isso. Até já! A cabocha é o dano do café.